Vem ali, ó. Cadê? Aquele vermelhinho, ele vai passar agora. Ah, o vermelhinho ali, ó. Ó, quem vai pilotar é o Alessandro. Eu? Imagina esse homem, desse tamanho ali, ó. Aquele barquinho vermelhinho ali. Fala, pessoal. O Marcel aqui fazendo mais um FPV bacana pra vocês. O vídeo de hoje, pessoal, é aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos numa ilha, né? Numa ilha famosa que tem aqui. Vocês vão conhecer o local. Vou mostrar pra vocês de perto o local, a ilha, em cima da ilha. Em volta, tem uma paisagem maravilhosa. Tem uns lugares muito bacanas. Eu vou mostrar pra vocês tudo isso daí. Então fique aí, deixe seu like, comente. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Aqui a gente já tá praia, olha lá. Olha a paisagem, pessoal. Olha aí, galera. Então aqui já tá. Estamos quase chegando no local. Vocês vão ver muito bacana, pessoal. Umas imagens lindas. Então abraço. Fique aí com as imagens. 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 Logo mais aqui. Ah, que bacana, hein? Top, ó. E tem alguma embarcação aí pra passar? Não, eu tô vendo agora. Tô vendo agora. Tem ali, ó. Tem uma parada aqui. Tô vendo, ó. Cadê? Naquele vermelhinho. Ele vai passar agora. Olha o vermelhinho ali, ó. É, ó. Quem vai pilotar é o Alessandro. Dando cá ali, ó. Eu? Você imagina se esse homem, desse tamanho ali, ó. Eu? Ó, naquele barquinho vermelhinho ali. Não, agora eu já tô a metade, né, filho? Hã? Pelo amor de Deus, agora eu já tô a metade. Respeito. Já foram 25 quilômetros. Ah, agora ele vai deixar com o Inter. Fica tipo um quadro. Tem que levar um copinho aqui pra tirar o ar. Pra tirar o ar. Ó, e temos aqui o Waldir. Waldir, beleza? Beleza. Você tá usando o meu óculos aí? Tá gostando do meu óculos? Ótimo. Esse óculos é sensacional. Ah, é? Ele tá pilotando aqui, ó. Tá vendo? Tá em FPV. Que é visão em primeira pessoa, né? E o drone. Tá lá, ó. Naquela ilha. Tem uma ilha. Não sei se vocês conseguem ver uma ilha. Aqui, ó. Mais ou menos, ó. Então, se vocês quiserem ver o vídeo dele. Passa lá no canal dele. É Waldir Lindgera Drones. A galera toda reunida aqui, ó. Vanzan. Alessandro Drone Carioca. Christian Nuzidrone. Né? E o Yves Ribold que sumiu. Olha lá, o Yves Ribold tá lá, ó. Yves Ribold. E nós estamos aqui, ó, pessoal. Um restaurante aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos almoçar aqui no restaurante. E essa é a nossa paisagem, ó. Olha que paisagem bonita. Fala pra mim se não vale um like essa paisagem. Tem um túnel ali embaixo de mineração. Que era... Que o minério saía daquela parte de trás da montanha, né? Naquela parte de trás e ia até aquela estrutura lá, ó. Tá vendo? A estrutura até chegar no navio. Vou mostrar uma ilha que tem ali que é muito bonita pra vocês. Né? Essa região aqui que eu vou mostrar todinha. Beleza? Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. Nada melhor que começar o voo com essa paisagem. Uns barquinhos aqui embaixo, ó. Com esse mar calmo. Pessoal, estou no estado do Rio de Janeiro. Em Itaguaí. Mais precisamente na Ilha da Madeira. Esse nome, pessoal. Ilha da Madeira é uma homenagem à Ilha da Madeira que existe lá em Portugal. Então não é apenas uma coincidência, não. Olha isso. Que bacana. Uma característica aqui da ilha é as praias, né? Elas são... Tem águas calmas, né? Como vocês puderam perceber. E tem uma cloração esverdeada também a água. Olha só. Vamos passar esse morro que eu quero mostrar aqui esse outro lado pra vocês. O que tem aqui desse outro lado. Chega mais próximo aqui. Já dá pra ver o horizonte lá embaixo, ó. O oceano, né? Mas vocês não vão acreditar no que tem logo aqui embaixo. Primeiro vamos fazer a voltinha. Olha só que bacana. Olha que paisagem, galera. Os barquinhos lá embaixo. Daqui a pouco eu vou chegar próximo dos barquinhos pra poder mostrar com detalhes pra vocês. E aqui mais abaixo dá pra ver essas estruturas, tá vendo? Essas estruturas, pessoal, fazem parte da marinha. Isso mesmo. É aqui onde é construído os submarinos. E eu vou contar essa história direitinho pra vocês. Então continue aí. E aqui, ó. Onde vocês viram no começo do vídeo aqueles barquinhos que eu passei. Tem barquinho de pescador e tem barquinho também que faz a travessia pra ilhas aqui da região. Tem várias ilhas aqui na região. E o passeio, né? Se você vier pra cá, é de sete minutos, mais ou menos. Em média, é de sete minutos. Pega um barquinho aqui, né? E vai até as ilhas que tem aqui em volta. Agora vamos descer aqui que tem algo muito curioso aqui embaixo que eu quero mostrar pra vocês. Pessoal, a origem do nome Itaguaí seria a junção de duas palavras no vocabulário tupi. Ita significa pedra. Iguaí, lago. Ou seja, lago entre pedras. Mas uma curiosidade é realmente que o mar aqui parece um lago, né? Você não vê ondas. Realmente parece que tá parado. Olha só. E aqui, pessoal. Quero descer aqui pra vocês. Mostrar pra vocês bem de perto. Olha só que bacana. Vemos aqui umas estruturas entrando pra dentro de um túnel. Tá vendo? Olha só. Este aqui é um gigantesco terminal portuário que movimenta, pessoal, nada mais, nada menos que 20% de todo o minério exportado pelo Brasil. Olha isso. Olha que paisagem linda que tem daqui, tá vendo? Aqui a gente vê os barquinhos lá, ó. Aquela estrutura. Eu vou te mostrar toda essa estrutura aqui. Primeiro eu vou mostrar o funcionamento dela pra vocês. Eu vou mostrar umas imagens pra vocês agora do processo que é feito, né? Que é descarregado os minérios do outro lado do túnel, tá vendo? Esse é o túnel. Ele tem uma extensão aí de 1.800 metros, né? 22 metros de largura. Você vê que ele é bem largo, né? E a altura. Ele tem 11 metros de altura. Olha só o tamanho, tá vendo? É bem grande mesmo. E aquela tubulação que vocês viram, tá vendo? É uma esteira, ó. Tá vendo? Eles colocam o minério. É descarregado o minério do outro lado do túnel. O minério vem por essas esteiras, que é aquela tubulação que vocês viram, né? E agora, olha por onde ela segue, tá vendo? Ela... Vou mostrar o caminho pra vocês, tá vendo? Olha só. Ela segue até chegar no navio. Então, ela faz esse caminho pelas esteiras. Muito bacana. E o impressionante é o tamanho dessa obra. Pois esse túnel, ele atravessa uma montanha, né? Quase 2 quilômetros de uma montanha. Olha isso. Pessoal, este porto, ele está em operação desde 2015. Ele é chamado de Porto Sudeste. E é um dos mais importantes empreendimentos de logística para as mineradoras aqui do Brasil. E através desse porto, o minério de ferro produzido aqui alcança o mercado transoceânico. E chega a grandes consumidores, como o Sudeste Asiático. A China, por exemplo. E ele foi criado por Eike Batista. Olha só. Vou passar aqui. Olha só que estrutura. Aqui embaixo, tá vendo? É uma pista. Estão passando bem onde passam os carros aqui. E atravessar. Em cima de mim agora estão as esteiras, ó. Onde passa o minério de ferro. Então é gigantesco. Embaixo passa carro, ó. Ou pedestres. Nessa parte de baixo. Enquanto em cima passa o minério de ferro. Olha só como é gigante isso aqui. Como é grande. E na época que foi construído esse porto, houve uma revolta aqui entre os moradores, tal, aqui da Ilha da Madeira. Pois não queria, né? Medo de estragarem a natureza. De acabarem com a natureza. Então uma obra desse tamanho realmente traz medo, né? Pra população. O pessoal fica preocupado com o que pode ser do local. Olha só. Chega mais perto aqui, ó. Olha que imagem linda essa aqui, ó. Lá embaixo a gente vê o túnel. E olha só. A imagem a gente tem com os detalhes aqui, pessoal. Com detalhes. A tubulação. Essa tubulação, como eu disse, é a esteira. Vamos continuar seguindo aqui. Pessoal, o porto, ele possui um ramal ferroviário exclusivo. Com 2,3 quilômetros de extensão. E eu vou mostrar algo bem curioso pra vocês. Eu vou mostrar como eles retiram o minério dos vagões, né? De trem que vem de Minas Gerais. Para as esteiras, né? Eles têm viradores de vagões. Já viram isso? Olha isso. Olha que bacana, pessoal. Ele vira o vagão. Assim cai todo o minério de ferro na esteira, tá vendo? E segue, olha lá. E a esteira segue aqui, ó. O minério seguindo pela esteira, tá vendo? Então, eles têm um maquinário aqui que vira dois vagões de uma vez só. É muito prático, realmente, né? Um maquinário desse. O trem vem, o vagão vem, vira. E o minério cai todo na esteira. Realmente muito prático. Muito bem pensado, né? Pessoal, a escolha da localização para construir o porto aqui foi estratégico também. Pois aqui, nesse local, é a menor distância entre os produtores de minério lá em Minas Gerais e o mercado transoceânico. Então, a menor distância está bem aqui. Por isso que eles escolheram esse local. Vamos continuar aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês aqui na frente. Vamos continuar por aqui, ó. Chega até essa outra estrutura. E eu quero falar, pessoal, ao lado aqui dessa construção, a Marinha construiu uma base de submarinos. É a base de submarinos da Ilha da Madeira. É um programa de desenvolvimento de submarinos. É o ProSub. Olha só que bacana. Eu vou mostrar com detalhes também. Aqui é o final do porto, ó. É o final do porto, né? Vamos fazer a volta aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é essa estrutura. Olha lá. Daqui dá para ver, ó. E uma curiosidade. Está vendo ali à direita? Aquele barracão é onde se constrói os submarinos. Quer ver? Olha só por dentro. A parte onde é fabricado o submarino. Olha que bacana. E aí tem vários, né? Ele depois de pronto, né? O submarino depois de pronto. Aqui um submarino sendo batizado. Olha só que bacana. E aqui, pessoal, está vendo a flechinha ali, ó? É onde nós estamos, ó. Bem ali, ó. Naquela parte ali é onde nós estamos agora. Está vendo? Muito bacana isso, né, galera? O ProSub, pessoal, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, tem como objetivo a produção de quatro submarinos convencionais, né? E do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear. Olha isso. Então, aqui, né? Está sendo construído quatro submarinos convencionais, né? Os normais. E um submarino com propulsão nuclear. Muito bacana. Olha, ali à esquerda tem a ilha. Daqui a pouco nós chegamos lá. Chegamos perto aqui dessa estrutura. O pessoal aqui em volta, aqui os moradores, chamam essa estrutura aqui, pessoal, de girafa. Isso mesmo, girafa. Eles falam que isso aqui é uma girafa. Isso aqui é onde o minério é colocado dentro dos navios, né? Fazer a voltinha aqui, ó. Então, tem uma girafa aqui e outra girafa lá na outra ponta, lá, ó. Fazer um turno aqui, ó. Só o drone mesmo para trazer umas imagens lindas dessas. Está vendo? Olha, lá embaixo a gente vê onde é construído os submarinos, né? Aqui embaixo a gente vê os detalhes aqui, ó. Dos cabos de aço, né? E aqui a gente vê a esteira. E vamos lá. Agora vamos seguir lá para a ilha. Pessoal, quero agradecer aí de coração vocês aí que estão sempre me acompanhando nos meus vídeos. Sempre que eu posto um vídeo aqui no canal, vocês vêm aí, deixam o like, fazem o comentário, né? Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, mas gostam de vídeos onde se traz história, aqui eu trago muita história de muitos locais, né? Tanto lugares antigos, abandonados, quanto lugares turísticos, né? Ou lugares interessantes, como é esse local aqui. Um local muito interessante. Então, se inscreva aí no canal, né? Que a cada 15 dias eu estou postando um vídeo aqui, beleza? E aqui, olha que ilha bacana, pessoal. Vamos chegar mais perto aqui. Vocês perceberam que essa ilha fica bem próxima aqui ao porto, né? Bem ao lado do porto, né? Vamos chegar mais perto aqui, ó. Tem umas rochas, olha que lindas essas rochas. E ali, no meio, tem uma vareta encravada aqui, ó. Está vendo? Vamos chegar mais perto para ver o que é isso. Meu, eu acho que isso aqui é para medir o nível do mar. Será? Olha lá, as estruturas lá embaixo, ó. Dá para ver daqui. Um tamborzinho. Vocês viram? Um tamborzinho. Eu acredito que seja para medir o nível do mar. Meu, mas se o mar chegar naquele tamborzinho, com certeza cobre essa ilha aqui. Não é possível, cara. Olha só que bacana. As rochas. A areia aqui, ó. Você vê a areia já se estendendo até... É uma praia, né? Uma praia particular. Colocaram um murinho aqui, ó. E aqui, olha só que legal. Uns coqueiros na frente. E uma casinha aqui, ó. Ali, acho que o pessoal faz o churrasco e tal. É um lugar de fazer o churrasco. Não tem ninguém. Está tranquilo. Olha lá, tem outra casa ali. Aqui tem um poste de luz, né? Vamos fazer o turninho aqui. Já pensou, pessoal? Ter uma ilha particular. É assim pra gente vir, trazer os amigos, né? Muito bacana isso. Olha só. Vou passar aqui do lado aqui, ó. Ó, como eu disse, aqui é a praia, né? Uma praia particular. Você vê a parte ali onde faz o churrasco. Eu acredito, né? Que é a parte gourmet. A parte gourmet. E ali, ó. Está vendo? Tem um... O que é aquilo ali? Vamos fazer. Chegar aqui perto. Ah, cara. Aqui tem um... É um chuveirinho aqui. Deixa eu ver. Fazer uma voltinha aqui, ó. É um chuveirinho. Tem um chuveirinho. Pessoal que vem nadar no mar. Passa aqui no chuveirinho, ó. Está vendo? Vem aqui, se lava e vai. E vai pra piscina. Que daqui a pouco eu vou mostrar. Vamos ver se tem a piscina aqui. Se a gente ver, né? Mais uma estrutura aqui embaixo. Olha só. Ah, pessoal. Olha lá. Está vendo aquela estrutura ali? Vamos lá. Vamos chegar até lá. Acredito que é aqui onde atraca, né? Os barcos. Onde os barcos param. Pra poder entrar na ilha. Olha lá. Vamos chegar pertinho aqui, ó. Tem a estrutura. Tem uma escadinha aqui. Deixa eu ver. Tem uma escadinha, tal. Tudo feito de madeira. Muito bacana. Então, os barquinhos vêm e tal. Você traz os amigos aqui, ó. O barquinho vem. Para aqui. Essa é a visão que você tem, ó. Olha só. A visão que temos aqui da ilha, né? É o ponto de vista como se estivéssemos aqui em cima, ó. Aqui nesse pierzinho aqui, ó. Olha que bacana. Vamos entrar lá pra dentro. Vamos chegar aqui, ó. Está vendo? Tudo feito de madeira. Tem aqui, ó. O telhado é de palha, né? Olha só. Tem um banquinho aqui. Você vê os detalhes. Está vendo? Olha lá. Um muro. Tem uma moração até lá embaixo. O que é aquilo ali, ó? Ah, vamos chegar mais perto pra ver aqui. Olha, tem um muro aqui, ó. Parece que você vê até a marca, até onde a água sobe aqui no muro, ó. Dá pra perceber, né? Você vê aí. Então, você vê que ela realmente não ultrapassa esse muro. Dificilmente acontece isso. Olha lá. Vamos chegar aqui, ó. Tem uma piscina, galera. Olha só que bacana. Pensou tomando banho de piscina, tal, tranquilo, olhando pro mar. Na sua ilha particular, muito legal, né, galera? Olha que bonito. Realmente os detalhes aqui, ó. Do muro, né? Ali uns coqueiros. Do outro lado ali, você vê que tem outra área ali, né? Seria uma outra área, assim, onde dá pra fazer churrasco também, né? Olha lá. Tem um parquinho aqui do lado. E aqui de cima, ó. Aqui a gente já vê os coqueiros. A parte de cima. Vamos fazer o turno agora pra gente ter uma visão de volta dela, né? Pra ver o tamanho. Ela não é muito grande. Não é uma ilha tão grande. Mas, olha isso, galera. Olha lá. Lá no fundo, né? O porto. Daqui a pouco eu chego. Vocês vão ver onde eu tô. Até o final vocês vão ver onde eu tô lá. Então, espere aí. E aqui, ó. Tá vendo? Tem outra parte aqui embaixo. Uma casa, parece, né? De madeira, ó. Tá vendo? Outra parte. Vamos entrar aqui no meio. Vamos ver pelo meio o que tem aqui no meio dela. Ó, ali nós já passamos naquela parte ali das rochas. Onde tem... Onde tinha aquela varetinha lá. E aqui, ó. Passar entre as árvores. Olha só que bacana, meu. O drone proporciona uma visão maravilhosa, né? A gente consegue ter uma visão, assim... Realmente como se fosse um pássaro. Olha isso. Passando por aqui. Os coqueios, ó. Aqui tem uma quadra, ó. Uma quadra aqui embaixo. Bem no meio da ilha. Tá vendo? Aqui ali a estrutura da casa, ó. Aqui deve ser a casa principal. Vamos subir um pouquinho aqui. Aí. Fazer a volta aqui. Que eu quero mostrar pra vocês essa casa principal agora. Olha só. Realmente é um sonho. Fala pra mim se não é um sonho. Né? Ter uma ilha sua particular, né, galera? Olha só. Que bacana. Que isso aqui, com certeza, é a casa principal. Se percebe que tem os... As placas solares aqui em cima, ó. Olha lá. Muito bacana, galera. Realmente muito legal. E a paisagem aqui em volta, realmente espetacular. Espetacular. Vamos fazer a volta de novo. Que agora, né, já vamos estar voltando pra lá, né? Pra onde estou agora. Pra onde estou voando. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho aonde eu estou voando. Mas antes, quero mostrar pra vocês, né? Fazer um zoom out aqui. Pra mostrar pra vocês a panorâmica dessa ilha. Né? Olha só que bacana. Muito linda, realmente. Muito bacana. Vamos fazer o tourninho aqui, ó. Aê! Fazer um zoom out aqui pra vocês. Vambora. Assim, ó. Eu vou voltar, sentido onde eu estou, mas olhando pra ilha. Olha só. Que paisagem linda. Fala pra mim se não vale um like, pessoal. Já vai deixando seu like. Não esqueça de deixar o like. Pare agora o vídeo. Pause o vídeo aí. E deixa o like. É muito importante, pessoal. A gente, o YouTube, leva esse vídeo pra mais pessoas. E incentiva a gente a estar sempre trazendo vídeos aqui pro canal. Beleza? Pessoal, vocês que seguem meus vídeos aqui no YouTube e gostam dos vídeos. Me siga lá no Instagram também. Eu vou deixar o endereço do meu Instagram aqui embaixo. Eu tô sempre colocando fotos e vídeos das aventuras que fazemos. Nós colocamos de antemão lá no Instagram. Então, se você quer saber onde estou, o que eu estou fazendo. Me siga lá no Instagram. Vai lá. Me siga lá. Procura lá. Marcel Jurado 1. E lá você vai ter as novidades, as notícias do momento. Beleza? Continuando aqui. Daqui a gente vê o continente lá. Vamos atravessar o mar agora. Pegar o continente. E eu quero mostrar pra vocês. No começo do vídeo, vocês viram aqueles barquinhos. Aqueles barquinhos bonitinhos que tem bem na beira da praia. Eu quero mostrar com detalhes esses barquinhos pra vocês. Eu vou navegar entre eles. Alguns barquinhos são de pescadores. E outros são barquinhos pra poder fazer passeios aqui em volta da Ilha da Madeira. Mas antes, olha só, cara. Chegar perto dessa lancha aqui, ó. Olha que imagem bacana, pessoal. Fazer um torninho aqui, ó. Muito legal. Eles viram? Perceberam o drone aqui, ó. Tá vendo? Fez a voltinha. Muito legal. Meu, realmente uma paisagem linda, né? E você vê a única coisa realmente que estraga um pouquinho é aquelas estruturas que a gente vê aqui do porto. É a única coisa que deixa a paisagem um pouco diferente, né? Vamos chegar pra cá. Mas é bem curioso, tá? É um lugar bem curioso. Você pode ver ali, ó. Ali onde eu mostrei o túnel. É aquela parte daquela ponta ali onde vocês estão vendo. É onde é o túnel, né? Então é um lugar bem curioso também pra poder ver. Olha só o barquinho aqui, ó. Passar aqui. Meu, isso aqui parece ser barquinho de pescador, ó. Vários pneus em volta dela, tá vendo? Esse aqui parece ser de pescador. Vamos ver se a gente acha uns outros aqui, ó. Tem uma lanchinha aqui, tá? Outro barquinho azulzinho aqui, ó. Ó, e lá no fundo, aquela estrutura, tá vendo? As ilhas, tem várias ilhas pro outro lado. Os passeios é lá do outro lado, pessoal. E aqui, olha só. Fazer o torninho nesse barquinho. Outro barquinho azulzinho. Por que será que o pessoal pinta os barquinhos de azul, né? Qual o motivo será? Tem mais uma lancha aqui. Se vocês souberem, por que é pintado de azul os barquinhos? Se vocês sabem, conhecem esse tipo de embarcação, põe aqui nos comentários também, pessoal. Olha só. Vários barquinhos passando pela aqui, ó. Realmente navegando em volta desses barquinhos. Eu estou em algum lugar, daqui a pouco vocês vão ver, com meu óculos de realidade virtual, com meus amigos, vendo todas essas imagens que vocês viram até agora. Então, olha só. Aqui à frente é o restaurante onde nós almoçamos, né? Bem nessa parte beirando a praia. E aqui, ó, é o pierzinho. Vamos passar aqui no meio? O rapaz passar raspando aqui, ó. E a galera, pessoal, a todo momento eu estava aqui, ó. A todo momento tá eu, meus amigos aqui, ó. Tá o Vanzan, né? Vamos chegar mais perto aqui, chegar mais próximo. Olha só. O Alessandro tá lá no fundo arrumando o carro. Tá lá. Opa, o Vanzan tá pedindo pra mim fazer um zoom out aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer um zoom out aqui. Vamos fazer um zoom out, pessoal? E eu quero aproveitar esse zoom out pra mostrar pra vocês uma imagem antiga aqui desse local da Ilha da Madeira, né? Uma imagem antiga e a imagem atual. Então, eu vou subir um pouquinho agora e vou fazer um torninho aqui, ó. E na hora que chegar o local, eu vou pôr a foto antiga. Olha só. Bem aqui, ó. Esse é o local. Olha isso. Era aqui. Tá vendo? Aqui não tinha aquela estrutura, né? Muito antiga, tá vendo? A parte da praia. Com certeza, nessa época, essa praia dava pra se nadar. A água era mais limpa, tá vendo? As pessoas nadando ali, ó. Tá vendo? Então, era essa área que vocês estão vendo aqui. Voltando um pouquinho ao passado pra mostrar pra vocês como que era a Ilha da Madeira, né? E eu vou tornar lá e apresentar pra vocês. Com certeza, alguns vocês já conhecem, como o Vanzan do canal Vanzan Hobby, né? O Alessandro, canal Drone Carioca. Valdir, do canal Indiana Drones. O Christian, do Nozidrone. E o Ivens Rebold, do canal Ivens Rebold. Galera, olha só. Vanzan vai segurar o drone. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.